Se a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara Ponho em Deus minha esperança, que eu não seja envergonhado Já que és justo, me defende, sei que vou ser libertado Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado Sei a rocha que me abriga, casa forte que me salva Para a honra do teu nome, és o guia que me ampara Vem ouvir a minha voz, eu estou angustiado